Dizer que jamais nós nos preocupamos de dizer assim, vamos quebrar ali a pessoa porque a gente quer. A minha família a vida inteira foi comércio. Eu sou comerciante desde os meus 9 anos de idade. O meu pai era comerciante e o meu irmão era comerciante. E como eu queria hoje, hoje, sair dessa live aqui e poder ouvir do meu pai e do meu irmão assim, eu quebrei, o meu comércio quebrou. Sabe por quê? Porque nós já quebramos e com a vida nós conseguimos dar a volta por cima. E eu não vou ouvir deles isso mais, se quebrou ou não quebrou. Porque infelizmente, por essa doença, eles perderam a vida. E não existe nada mais precioso do que a vida de cada um de vocês, mas principalmente de quem vocês amam. Então essa vem a minha resposta, que eu repito de novo, não que eu queira que ninguém quebre, mas como eu queria ouvir agora, do meu irmão e do meu pai, um menino de 33 anos de idade, que deixou duas filhas, uma mulher, e eu queria poder escutar isso deles, olha que terminar essa live.